A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de restauração. Nós servimos a um Deus que é capaz de restaurar a nossa vida. Ainda que você esteja se sentindo cansado, triste, abatido, você pode confiar em Deus porque Ele tem poder para te restaurar. O sofrimento não é para sempre. Aquele que serve a Jesus será restaurado, será curado, será transformado. Deus te ama e hoje Ele quer ministrar alegria e esperança ao seu coração. Deus nunca te abandona. Nos momentos mais difíceis que você passar, você pode sempre clamar a Ele e Ele vai trazer a restauração que você precisa. Se você crê que Deus pode restaurar a sua vida, independente das circunstâncias que você estiver enfrentando, eu peço que você escreva aqui nos comentários, Senhor, restaura-me. Apenas isso, Senhor, restaura-me. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desde já você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. Minuto com Deus é um projeto independente, que não está vinculado a nenhuma igreja. E para que a gente consiga alcançar mais pessoas com a Palavra de Deus, eu conto com a sua ajuda. Basta que você dê o seu like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E quando você se inscrever, vai aparecer um sininho das notificações do YouTube. Ative esse sininho, para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Restaurar nada mais é do que recuperar algo. Por exemplo, quando um quadro valioso se quebra ou sofre algum tipo de avaria, ele pode passar por uma restauração. E voltar a ter o seu valor. O seu material verdadeiro restaurado. É assim que acontece com a gente. No meio do caminho, nós tropeçamos, sofremos quedas e feridas, que pensamos que nunca mais vão sarar. Às vezes, essas feridas se estendem e alcançam também a nossa família. E passamos a ficar totalmente quebrados. E tudo o que tocamos começa a se despedaçar também. Isso acontece porque o inimigo conhece o poder de restauração que Deus tem. E ele não quer que eu e você alcancemos essa bênção. Mas nós servimos ao maior restaurador que existe. Você é uma obra rara, criada perfeitamente pelas mãos do Senhor. E ele quer que você indique onde está a sua ferida. Onde é que você precisa ser restaurado? Quando nós reconhecemos as nossas dores, as nossas limitações, as nossas feridas diante de Deus, ele então começa um processo de restauração em nossa vida. E é isso o que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, em qualquer área onde você esteja necessitado. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 Aleluia Aleluia Só que uma restauração requer tempo. E para que você alcance a restauração completa, você precisa ter paciência. Quanto mais valiosa é uma obra de arte, mais tempo ela vai demorar a ser restaurada. E nós sabemos que Deus é um Deus de excelência. É um Deus que busca a perfeição. Em Salmos 80, versículo 19, o salmista fez uma oração a Deus. Ele escreveu Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Essa é uma oração que você pode fazer hoje também. Senhor, restaura-me. Faça que o teu rosto resplandeça sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu cônjuge, que haja salvação na minha vida e na minha família. Nós somos, nas mãos de Deus, como vasos nas mãos do oleiro. Da mesma forma que ele nos criou, ele também nos restaurará. A maior restauração, Deus já operou na minha vida e na sua vida. Através do sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai. Nós fomos restaurados em nossa comunhão com Deus. A comunhão que havia sido quebrada por causa do pecado. Mas além dessa reconciliação, Deus ainda quer abençoar a nossa vida. Por isso, é importante que nós busquemos a ele, através da palavra, através da oração, tendo fé no Deus do impossível. Ainda que leve um pouco mais de tempo, mas continue firme, continue perseverante. Seja paciente e não deixe de crer no poder restaurador de Deus. O profeta Jeremias declarou no capítulo 31, no versículo 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Segure nas mãos de Deus e agarre a sua restauração. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, glorificamos o teu santo nome. Reconhecemos a tua soberania, a tua onisciência, a tua onipotência, a tua onipresença. Cremos no teu amor, no teu perdão e na tua misericórdia. Ó Deus, um dia o Senhor olhou para nós com olhos de compaixão. O Senhor nos viu como ovelhas que não tinham pastor. E o Senhor então nos revelou a tua palavra, nos resgatou. O Senhor perdoou os nossos pecados, nos limpou e nos purificou. E escreveu o nosso nome no livro da vida. A maior restauração nós já recebemos de ti. Somente isso já bastaria para que nós fôssemos completos. Para que nós fôssemos totalmente abençoados. Mas nós cremos que, apesar disso, o Senhor quer uma vida abundante para nós. E o Senhor pode nos proporcionar isso. E é por isso que nós estamos aqui, clamando pelo teu nome. E te pedindo que o Senhor termine a obra em nós. Restaura, Senhor, a nossa família. Restaura as famílias, Pai, que estão sendo destruídas pelo inimigo. Ó Deus, restaura os relacionamentos que foram quebrados. Restaure o amor entre esse casal, entre esses irmãos, entre essa família de forma geral. Restaure também, Senhor, a nossa saúde. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Por isso, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Que o Senhor dê a ela vitória, Senhor. Que o Senhor abra as portas para que esse tratamento aconteça. Para que essa cirurgia seja bem sucedida. Para que esse remédio faça o efeito que for necessário. Para que essa pessoa seja totalmente curada. Totalmente sarada. Nas suas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Pedimos também que o Senhor restaure a nossa prosperidade. Eu sei, ó Deus, que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Tem passado por um tempo de escassez. Por um tempo de dificuldade. Mas o Senhor é um Deus que tem poder sobre todas as coisas. O Senhor é o dono do ouro e da prata. E o Senhor pode abrir essa porta para esse irmão, para essa irmã. Nós sabemos, ó Deus, e reconhecemos. Que nenhuma queda, nenhuma ferida, será maior do que o teu poder sobre as nossas vidas. Somos vasos em tuas mãos. E cremos que a tua restauração virá até nós. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Talvez você não tenha tido nem forças para escrever aqui o seu pedido de oração. Mas saiba que o Senhor conhece a sua vida, conhece a sua dor. E hoje Ele recolhe as suas lágrimas. Ele tem contemplado a sua dor. E no tempo certo, Ele agirá em teu favor. Tenha fé. Creia na palavra do Senhor. Creia no Deus que pode te restaurar. Amém. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E compartilhe essa mensagem. Porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O que é um Minuto com Deus? 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 Algumas situações que passamos na vida são incompreensíveis para nós. e nos fazem duvidar se realmente estamos no caminho certo. Deus hoje quer trazer paz e discernimento ao seu coração por meio da palavra dele. Eu convido você a ouvir essa mensagem até o fim. No final eu vou orar por você. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Para ajudar o nosso canal a crescer, eu também peço que você deixe o seu like e que compartilhe essa mensagem com seus contatos. Se inscreva no canal Minuto com Deus e se quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. João capítulo 13 versículo 7 está escrito Respondeu Jesus Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Essa frase foi dita por Jesus em uma resposta dada a Pedro que não estava entendendo por que Jesus lavava os pés dos discípulos. Às vezes, Deus age de uma maneira que não compreendemos na hora. E principalmente, quando ele permite que passemos por momentos de dor, fica difícil enxergarmos algum sentido para a vida. E por isso, passamos a encarar as coisas como se as dificuldades fossem eternas. Quando, na verdade, assim como os momentos de felicidade, a tristeza e os momentos difíceis também serão passageiros. Em tempos de escuridão, é difícil enxergarmos uma saída e é praticamente impossível acreditarmos que um dia voltaremos a sorrir. Mas Deus nos mostra, através da sua palavra, que, apesar de não entendermos algumas situações, enquanto elas acontecem, Ele continua trabalhando em nosso favor. Não conseguimos compreender o agir de Deus em determinados momentos da nossa vida, pois estamos focados naquilo que vemos. Quando, na verdade, Deus está agindo e transformando aquilo que não podemos ver. Parece apenas um discurso otimista, mas o fato é que Deus pode extrair o melhor de situações em que tudo parece perdido. E nós crescemos muito mais quando enfrentamos adversidades, quando enfrentamos perdas e outras situações dolorosas. É nesse momento que somos moldados e transformados de dentro para fora. Por mais difícil que seja para você acreditar nisso agora, saiba que nada do que você está vivendo nesse momento é em vão, pois a sua existência por si só não é em vão. Você não é um erro ou um acidente do acaso. Você é um filho amado de Deus. Uma filha amada de Deus. Alguém que nasceu para crescer e aprender constantemente, mesmo em meio à dor. Acredite, você vai ficar bem, pois aquele que te escolheu sabe exatamente o que faz. E ele conhece toda a sua alegria, toda a sua dor, toda a beleza que existe dentro de você. E ele conhece até mesmo aquelas coisas que você se esforça ao máximo para esconder, por não ter tanto orgulho delas. Deus está agindo em sua vida constantemente. E mesmo que você não perceba agora, em breve chegará o tempo em que você entenderá o propósito do Senhor em meio a tantas coisas e a tantas mudanças que estão acontecendo. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, Senhor, que foram alcançadas por essa mensagem. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós não confiamos em ti. Nós não acreditamos de fato que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Mas queremos aprender a confiar no Senhor. Mesmo que no atual momento nós não consigamos entender de fato aquilo que está preparado para o nosso futuro. Queremos te buscar mesmo em meio à dor e às dúvidas, pois o Senhor é maior do que os nossos problemas. Pedimos que o Senhor encha o nosso coração com a tua paz e com a confiança que vem de ti. Por isso nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito Em alguns momentos da vida nos encontramos sem forças para nada. Pensamos em desistir de tudo e de todos e até desistirmos de nós mesmos. É porque o desânimo tomou conta do nosso ser. Deus não nos criou para viver nesse estado. E mesmo que possamos sentir esse cansaço momentâneo, não podemos deixar que ele tome conta de tudo e que se torne o nosso modo de viver e de encarar a vida. O que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas nos ensina uma valiosa lição sobre perseverança e colheita. Vale a pena persistirmos na prática do bem. Pois ela produz uma boa colheita. E uma boa colheita rende bons frutos. Pode até soar como clichê. Mas a verdade é que tudo o que plantamos, de fato, colheremos. E, às vezes, pequenas atitudes fazem com que tudo à nossa volta seja transformado. Muitas vezes, mesmo sem forças, se nos dispusermos a enxergar as coisas boas que nos cercam, seja algo simples, isso vai nos fazer sentir mais confiantes e mais fortalecidos para dar os primeiros passos do dia. É uma questão de darmos esse primeiro passo. Que, às vezes, vai exigir que saiamos da nossa zona de conforto. Mas que, no fim das contas, valerá muito a pena. Deus hoje te chama a não desistir. Pois, se você já chegou até aqui, foi porque o Senhor esteve ao seu lado. E Ele pode continuar te sustentando. Há dias em que tudo vai parecer extremamente pesado. Você não verá mais possibilidades de prosseguir. Tem dias que nos faltam forças. Até para responder simples mensagens no celular. Até mesmo mensagens boas de pessoas que sentem a nossa falta. E, simplesmente, nós não conseguimos dar o nosso melhor. E, por não estarmos 100% bem, preferimos nos isolar. Saiba que você não está sozinho. E, até mesmo aquelas pessoas que você vê sempre e acha que estão bem, que estão felizes e dispostas, elas escondem muita dor, muito cansaço também. Pois, todos nós nos sentimos assim constantemente. No dia de hoje, dê o primeiro passo. Comece o dia com uma oração de agradecimento pelas coisas que você tem, pela sua saúde, pelas pessoas que te cercam. Comece o seu dia glorificando a Deus pelo alimento que você tem na sua mesa, que, por mais simples que seja às vezes, é o que te sustenta todos os dias. Agradeça ao Senhor até mesmo pelas coisas simples, aquelas coisas que geralmente passam despercebidas, como o canto dos pássaros anunciando um novo dia. Um novo dia onde nós podemos recomeçar do zero. Um novo dia para fazermos o bem novamente, com a certeza de que, no tempo certo, a nossa colheita será farta. Não desista agora, pois existe um longo e brilhante caminho à sua espera. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra mais uma vez, pelo teu amor, por esse dia que nasce. Senhor, nos perdoe, pois muitas vezes nós temos permitido que o cansaço tome conta de nós e pensamos em desistir. Mas nos dê força para darmos o primeiro passo em direção a um novo começo, pois sabemos que, quando dermos esse passo, os nossos desafios não vão parecer tão impossíveis de serem conquistados. Deus, confiamos em ti para nos ajudar a prosseguir e para nos segurar quando pensarmos em desistir. Que a nossa vida seja pautada pela tua presença e pela tua palavra e não pelas nossas dificuldades e as nossas aflições. É isso o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se no nosso canal e se torne membro se você quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe. Hebreus, capítulo 3, verso 8, diz assim. Não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto. As vezes, passamos por desertos em nossa vida. Momentos de tristeza e dor que parecem durar muito tempo. E por durarem tanto tempo, o nosso coração se endurece. Um coração endurecido pela dor pode ficar insensível à voz de Deus. Porém, como está escrito nessa passagem, é exatamente nesse momento de dor que não podemos endurecer o coração e nos rebelarmos contra o Senhor. Em tempos de dor, é muito fácil se esquecer do que Deus já fez ou tem feito por nós. Mas isso poderia mudar se nós não tratássemos Deus como um gênio da lâmpada que existe somente para realizar nossos desejos. Deus tem sua própria maneira de conduzir as coisas. E mais do que te abençoar ou realizar os desejos do seu coração, Ele quer ter um relacionamento com você. Muitas vezes, estamos frustrados com Deus, mas não entendemos que Ele não existe para nos presentear. Ele existe antes mesmo do tempo existir. E ao invés de ficarmos sempre pedindo algo dEle, bênçãos, vitórias, curas e milagres, nós deveríamos procurar conhecê-Lo melhor, pois Ele é um Deus de relacionamentos. Saiba que talvez Deus não tenha realizado algum pedido seu, porque muito mais do que te agradar, Ele quer falar com você. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer estabelecer um relacionamento de intimidade com você. A vontade de Deus é que nos aproximemos dEle pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. é como o Filho que se alegra simplesmente com a presença do Pai, não importando se o Pai lhe trouxe algum presente ou não. Deus quer o seu bem, quer te abençoar, mas hoje Ele quer simplesmente falar com você. Se hoje você está frustrado por pensar que Deus não gosta de você, por não ter realizado algo que você queria, saiba que Ele quer quebrar seu coração de pedra, quer quebrantar o seu ser e quer que você inicie uma nova fase na sua caminhada com Ele. O Senhor quer intimidade. assim como Ele já conhece o seu coração, Deus agora quer revelar o coração dEle a você. Aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar. Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Sabemos que o Senhor nos ama e quer ter um relacionamento conosco. Então, por isso, te pedimos perdão, Pai. Nos perdoa por buscarmos apenas aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Nos ajude a te amar pelo que você é, Deus. Deus, nos perdoe pela hipocrisia de cantarmos canções de amor ao Senhor, mas na primeira decepção nos rebelarmos contra Ti. Quebra o nosso coração e que nos acheguemos ao Senhor, não buscando o que você pode fazer, e sim buscando a sua face. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar a sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu convido você para mais um Minuto com Deus. Sabia que Deus quer falar com você hoje? E não apenas hoje, mas todos os dias. O Espírito Santo quer se relacionar com você. E é para isso que o canal Minuto com Deus existe. Para trazer até você a palavra do Senhor todos os dias. Mas talvez Deus esteja falando com você e você não esteja ouvindo. porque o seu coração talvez esteja com medo do futuro. Ou o seu interior está tão machucado pelos traumas do passado que os seus ouvidos nem conseguem prestar atenção naquilo que Deus diz a você todos os dias. Porém, hoje, mais uma vez, o nosso Deus está te chamando e está te convidando para abrir o seu coração a Ele e receber tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Você crê que o Senhor está cuidando de tudo em sua vida? Até dos mínimos detalhes? Se sim, escreva aqui nos comentários Eu creio como uma maneira de demonstrar, através desse ato de fé, toda a sua confiança no Pai. Sempre que você estiver se sentindo triste e estiver precisando de uma palavra vinda de Deus para o seu coração conte com esse canal aqui para te ajudar pois todos os dias eu posto mensagens de fé para te fortalecer. não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo o seu like é muito importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas se inscreva no nosso canal nós já chegamos a marca de 2 milhões e 300 mil inscritos e estamos em busca da marca de 2 milhões e meio para a glória de Deus e quando você se inscrever lembre-se de ativar o sininho das notificações porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo e se você quiser apoiar esse projeto evangelístico seja membro do canal e na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar Salmos 139 versículos 16 e 17 está escrito os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus como é grande a soma deles irmãos essa passagem da bíblia sempre me faz refletir muito e sempre me deixa maravilhado pois só de imaginar Deus pensando em mim só de me imaginar passando pela mente do Senhor o meu coração já se enche de alegria você já parou para pensar nisso? o Deus dos céus e da terra o Criador do universo aquele que é o dono das estrelas em sua infinita glória está lá pensando em mim e pensando em você desde o nosso nascimento os olhos de Deus estavam sobre nós e isso é algo que não devemos nos acostumar nunca infelizmente irmãos nós temos a péssima tendência de nos acostumarmos a tudo aquilo pelo qual deveríamos ser eternamente gratos nos acostumamos com a presença das pessoas que amamos e não damos o devido valor a isso acostumamos com o nosso cônjuge e não percebemos o quão incrível ela ou ele é em nossa vida nos acostumamos com o alimento sem nos lembrarmos de que existem milhões de pessoas que não tem o sustento de cada dia e a pior coisa de todas nós nos acostumamos com a presença de Deus esquecemos de reconhecer a magnitude de ter o Criador do universo pensando em nós a cada instante ao longo do tempo perdemos a sensibilidade da grandiosidade desse relacionamento no entanto hoje é um dia de despertar é um convite para rompermos com essa tendência de nos acostumarmos com aquilo que é divino que é sobrenatural Deus nos chama para renovar a nossa consciência e apreciar a sua companhia constante Ele está nos convidando para abrir o nosso coração deixar de lado os medos do futuro e as feridas do passado e permitir que a sua palavra penetre em nós quando reconhecemos que o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida desde os pequenos detalhes até os maiores a nossa fé é fortalecida é um ato de confiança declarar aqui escrever aqui nos comentários eu creio em resposta a essa convicção irmãos é hora de romper com a nossa religiosidade e agradecer de forma genuína e continuamente pela presença de Deus em nossa vida vamos valorizar cada pessoa amada que está conosco reconhecer a importância do nosso cônjuge dos nossos filhos dos nossos pais ser gratos pelo alimento diário e acima de tudo jamais nos acostumarmos com a presença divina Deus está cuidando de você e esse cuidado se manifesta nos mínimos detalhes do seu dia a dia desde o momento em que você acorda e percebe o seu pulmão cheio de ar até o momento em que você pode finalmente se deitar na sua cama e ter o seu tão aguardado e merecido descanso tudo isso reflete a grandeza e o cuidado de Deus para com você eu quero orar por você nesse momento Deus amado Deus querido Deus poderoso Deus compassivo somos gratos a ti pela tua palavra e pelo teu amor Senhor te agradecemos pela revelação da tua palavra e pela tua misericórdia contida nessas palavras aqui de salmos hoje queremos te pedir perdão por todos os nossos pecados por todas as coisas ruins que permitimos ter cada vez mais espaço em nosso interior obrigado porque hoje o Senhor nos relembrou de que está cuidando das nossas vidas até nos mínimos detalhes e por isso estamos gratos e felizes pois sem o teu cuidado nós não saberíamos o que fazer e nem mesmo para onde ir sabemos que às vezes somos impedidos de te ouvir seja por causa das nossas feridas internas na nossa alma ou até mesmo por causa das nossas próprias escolhas erradas que acabam criando um distanciamento entre nós e o Senhor mas hoje ouvimos a tua voz de forma simples e clara e por isso queremos declarar a nossa total confiança em ti entregamos ao Senhor todas as áreas da nossa vida a área sentimental a área financeira a nossa mente as nossas emoções o nosso trabalho Deus toda a nossa produtividade o nosso casamento o namoro para aqueles que ainda estão namorando as nossas amizades tudo aquilo que eu não consegui lembrar agora ou expressar com minhas palavras colocamos tudo isso em teu altar e pedimos que o Senhor seja o centro da nossa existência eu quero apresentar aqui diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários e eu peço que o Senhor manifeste o teu poder sobrenatural na vida de cada irmão de cada irmã na vida dessa família promovendo cura libertação reconciliação paz perdão que as portas de emprego sejam abertas para aqueles que estão precisando se recolocarem no mercado de trabalho que todas as pessoas Deus que entrarem e clicarem nesse vídeo hoje possam sair daqui transformados de uma forma verdadeira é por isso que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus amém receba essa palavra maravilhosa para que você comece bem o seu dia meu querido minha querida os olhos do Senhor estão sobre você antes mesmo de você existir os pensamentos deles são preciosos para nós e Deus está cuidando da sua vida até nos mínimos detalhes se essa palavra abençoou a sua vida dê o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar o dia de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus reflexão O Evangelho tem um minuto que você há de em lour você pode 2 Coríntios 5, verso 17, diz assim Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Existem situações em nossa vida em que tentamos fazer consertos e remendos, mas na verdade o que precisamos é de uma mudança profunda. Muitas pessoas estão paralisadas, física e espiritualmente, andando em círculos, sem sair da rotina do dia a dia. Elas não têm alvos, não têm direção, não estão focadas em nada. Querem mudanças, mas não têm atitude. Paulo diz aos coríntios que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Deus tem preparado um tempo de profundas mudanças em nossa vida, mas para isso temos que seguir alguns passos. A primeira coisa é reconhecer que precisamos de mudança. Lucas 15 conta a história de um filho que saiu da casa do pai. Quando tudo começou a dar errado, no verso 17 diz que ele caiu em si, ou seja, percebeu que era necessário voltar atrás. Examine a sua vida e avalie o que precisa ser mudado. Qual é a sua maior dificuldade? Qual área da sua vida precisa ser transformada? Reconheça seus erros e peça a Deus uma segunda chance, uma nova oportunidade. A segunda coisa que precisamos é estar aberto às mudanças. Paulo diz aos filipenses no capítulo 3 que o que para ele era lucro passou a considerar perda por causa de Cristo. Para que Deus transformasse Saulo em Paulo, ele teve que aceitar as mudanças. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Não adianta reconhecermos as necessidades de mudanças se não aceitarmos as coisas novas que Deus quer fazer. Outra coisa importante é lutar pela mudança. Nada vem de graça. A história contada por Jesus diz que o filho se levantou e foi até seu pai. Temos também o exemplo de Zaqueu, que também mostrou disposição em mudar através das atitudes. Para viver um tempo novo que nunca vivemos, temos que fazer algo que nunca fizemos. Hoje é tempo de você se levantar e tomar uma atitude diferente daquela que você estava tomando em relação à sua vida, em relação às pessoas próximas a você, em relação ao pecado e em relação a Deus. Se você deseja realmente experimentar um tempo de mudanças, peça a Deus para conduzir sua vida. Deixe que o Espírito Santo direcione todas as suas escolhas. Identifique o que tem impedido sua comunhão com Deus e elimine tudo o que tem prejudicado sua vida espiritual. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que todos que estiverem ouvindo essa mensagem possam andar em novidade de vida. Que todo o peso do passado que tem impedido essa pessoa de caminhar e conquistar seus objetivos seja removido da sua mente e do seu coração. Que o Senhor estabeleça uma nova etapa nessa história. Que Ele possa se arrepender dos erros cometidos e aproveitar essa nova oportunidade que o Senhor concede. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24 diz assim Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A mudança que você tanto quer ver no mundo começa em você. Eu sei que essa afirmação pode chocar algumas pessoas que têm clamado a Deus pela transformação de maridos, esposas, filhos, patrões, etc. Pessoas difíceis com as quais temos que aprender a conviver. Existem situações que nos parecem impossíveis de serem solucionadas como uma crise no casamento ou na vida financeira. O que eu quero dizer é que você pode, hoje mesmo, passar a viver sob uma nova perspectiva, uma nova ótica. Não é que seus problemas serão solucionados, mas Deus pode te capacitar para enfrentá-los da melhor maneira. Não é que suas dívidas vão desaparecer, mas o Senhor pode te dar uma habilidade para administrar seus recursos de forma que você consiga viver com o pouco que tem recebido. Elimine os maus hábitos que têm prejudicado a sua vida. A palavra de Deus diz que devemos tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de sermos tratados. Você só pode colher aquilo que planta. Muitas pessoas reclamam que não recebem amor, carinho e atenção, mas na maioria das vezes, essas mesmas pessoas também não dão amor, carinho e atenção para ninguém. Paulo orienta os efésios a deixarem a velha maneira de viver e a renovarem o seu modo de pensar, de forma a se tornarem mais semelhantes a Deus em santidade e em justiça. Procure mudar seu comportamento, seja mais amável com as pessoas, seja mais gentil e mais tolerante. Coloque no seu vocabulário as expressões, bom dia, boa tarde, boa noite. Diga obrigado quando alguém fizer algo para você. Converse com as pessoas olhando nos olhos, pois isso demonstra que você dá importância a elas. Saia das redes sociais e visite alguém que você não vê há muito tempo. Faça o bem sem esperar nada em troca. Brinque com seus filhos, organize um passeio com a família. Trate as pessoas com educação, respeito, de forma educada. Ame mais e julgue menos. Ao invés de condenar, se coloque no lugar do outro e procure entender por que ele age dessa forma. Coloque essas coisas em prática e você vai perceber que haverá uma mudança ao seu redor. O Senhor te fará valorizar as pequenas coisas, como o sorriso de uma criança, o abraço de um amigo, a presença da sua mãe, do seu pai ou dos seus irmãos, porque só quem já os perdeu ou está longe é que entende como dói a ausência deles. Seja grato pelo que você tem. Por mais que você esteja enfrentando problemas na sua vida ou na sua casa, lembre-se de que até aqui o Senhor te ajudou. Quando você muda, tudo muda. Eu quero orar por você. Senhor, nos ensine a sermos pessoas melhores. Que a gente aprenda a tratar as pessoas como gostaríamos de sermos tratados. Que a mudança que tanto esperamos comece através da nossa vida. Nos dê um coração grato para que nós percebamos a importância das pequenas coisas que o Senhor nos concede todos os dias. Nos ajude a eliminar da nossa vida tudo o que tem nos prejudicado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.